Bom, a frase diz o seguinte, segundo Epiteto, existem coisas que estão sob nosso controle e outras não. Sofremos por causa das opiniões sobre aquilo que não controlamos, né? Para início de conversa, quem é Epiteto? É um filósofo da Roma Antiga, do começo da Era Cristã, ele foi influenciador do imperador Marco Aurélio, para vocês terem uma noção da importância dele, né? E ele era um expoente do estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que a gente divulga muito, sempre que possível, porque ela ajuda as pessoas no controle e no moderamento das emoções, porque mercado financeiro, no fim das contas, deveria ser um ambiente estritamente racional, e a gente sabe que ele não é, ele é movido por emoções, tá? Então, a gente colocou essa cabine de avião com vários comandos, né? Tem várias ferramentas aí, tem o piloto, o copiloto, e a gente pode fazer uma metáfora, né? A gente está atravessando uma turbulência, né? A gente entrou num voo e estamos atravessando uma turbulência. E os cotistas estão lá entre os passageiros e o gestor está na cabine, vamos dizer assim. Numa turbulência de um avião, é comum os passageiros ficarem apreensivos, nervosos. Por quê? Porque eles não têm o controle da situação, eles são passageiros. E eles não conhecem o funcionamento de um avião, eles não conhecem a segurança que existe na engenharia que projeta um avião. Então, qual que é a pessoa que está mais tranquila, ou que deve estar mais tranquila numa turbulência? É o piloto, porque ele precisa tomar as decisões, ele não vai tirar a decisão da cabeça dele, do instinto dele, ele vai seguir um manual técnico, né? Quem poderia nos dizer sobre isso é o Danilo Bastos, que escreveu com você o Guia Sul no Fundos Imobiliários. Então, a gente precisa ter a seguinte noção. Se a gente está investindo em fundo imobiliário, como você mesmo diz, a gente compra a cabeça do gestor e a caneta do gestor. É como se a gente entrasse num avião e confiasse no piloto. Então, o piloto tem as ferramentas para conduzir os fundos imobiliários no bom termo, mesmo durante essa crise que a gente está vivendo, né? Porque, assim, o próprio gestor, ele não consegue controlar o preço da cota. Mas ele consegue gerenciar o fundo para fazer a manutenção dos proventos, né? Ele vai trabalhar para isso. Então, a gente tem os três fatores, né? O patrimônio, que a gente quer ver sempre crescer, mas ele não cresce sempre. A gente tem o número de cotas e a gente tem a renda passiva. Nós, como investidores, só conseguimos interferir na compra de cotas e na venda de cotas. Isso que está no nosso controle. A renda passiva não é exatamente o nosso controle. O crescimento em linha reta do patrimônio não é exatamente o nosso controle. Então, a gente não pode se preocupar em relação a isso. Porque não está no nosso controle. Trazendo aqui, de novo, para esse lado mais filosófico, o que eu quero te perguntar é o seguinte. Por que essa palavra sofremos? Por que as pessoas abrem o home broker, vê ali o vermelhinho, tudo, e alguns ainda sofrem com isso? E quando elas estão vendo tudo verdinho, elas se sentem bem. É uma autoafirmação? É uma característica humana até? É uma característica que a gente pode até tratar dela mais para frente. É um pouco de vaidade que a pessoa sente. Ela quer ver o patrimônio sempre crescer. Ela não sabe lidar bem com a diversidade. As adversidades existem na renda variável. Por isso que chama renda variável. A renda variável não cresce em linha reta para o investidor. Então, se você conhecer o funcionamento do mercado financeiro, e é para isso que a gente está distribuindo o Guia Solos Dividendos, porque ele traz uma estratégia simples, ele traz uma estratégia fácil de seguir, ele traz uma série de procedimentos que você pode adotar para tirar o fator emocional de lado. E se você tirar o fator emocional na hora de você investir, a chance de você errar é muito menor. Pelo contrário, no longo prazo você vai acertar. Muito bem. Passando para o próximo slide aqui, deixa eu colocar na tela. O mercado é regido pelas emoções. Ganância no ciclo de alta, medo no ciclo de baixa. Vence quem domina ambos. O ingrediente para isso aí, deixa eu dar meu pitaco aqui, é conhecimento? É conhecimento a respeito do mercado. É a tomada de estratégia, como eu disse antes. Você tem que ter uma estratégia bem definida. Existem várias estratégias, não existe apenas uma estratégia. A Suno apresenta a estratégia dos dividendos, mas existe o Peter Lynch, que trabalha com crescimento. Existe o Joel Greenblatt, que ele trabalha com dois fatores intercalados. E quem investe em fundo imobiliário, a estratégia é simples, é comprar cotas e acumular renda passiva mês a mês. Então, se você percebe que a cota está ficando mais barata e o fundamento do fundo está preservado, não era para você ficar preocupado, era para você comemorar a possibilidade de você comprar cotas mais baratas e aumentar substancialmente a sua renda passiva. De novo, Jean, trazer daqui para um ambiente filosófico. Então, ganância e medo são dois sentimentos que não deveriam fazer parte ali do contexto de um investidor. O que é a ganância no ciclo de alta? A ganância leva as pessoas a falar da especulação, a comprar papéis na esperança que eles vão continuar valorizando para ganhar na revenda. Então, ela vai contaminando as pessoas pouco a pouco. Alguns começam a ganhar na frente, quem está atrás não quer ficar de lado da história. E muita gente chega atrasada no baile, que o mercado está lá em cima e acaba comprando ativos muito caros. E aí, existe a correção do mercado. Chega um ponto que o ativo está valendo mais do que ele deveria valer e existe a natural correção. Então, quando começa a inverter o ciclo, é o medo que vai tomar conta e vai se alastrar entre vários agentes. Isso não fica restrito a investidor de pequeno porte, não. Até gestores de alguns fundos embarcam nisso porque eles ficam refém dos dogmas do mercado. E a gente colocou até o gráfico da Selic porque ela espelha bem o funcionamento dos ciclos. A Selic está no movimento de subida. Então, o que acontece? Está privilegiando os juros na renda fixa. Então, as pessoas estão se protegendo na renda fixa e esquecendo que os fundos imobiliários são ótimos produtos para você formatar uma carteira com renda passiva. Então, a pessoa está abrindo mão da renda passiva para se proteger em juros, que em breve, quando o ciclo da Selic se inverter, a pessoa vai acabar voltando para fundo imobiliário, muitas vezes pagando caro na cota. Muito bem. Muito bem. Muito bem.